O novo ministro da Saúde, Nelson Tait, disse em sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo que o governo está planejando como será a saída do isolamento. O afastamento é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Tait também negou o crescimento explosivo de casos da Covid-19 no país. A gente tem aqui, se você analisar, mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 165 mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o país chega a 2.906 óbitos em todo o território nacional. O estado de São Paulo, o mais populoso e mais afetado pela pandemia, planeja retomar a economia gradualmente e por setores a partir de 11 de maio, quando termina o atual período de quarentena, apesar de não ter sido atingido ainda o pico de contágios. Alguém. Alguém. Obrigado.